Foi do nada, do nada aconteceu De repente eu vi, já tava tudo armado Ela encostou de Toyota, eu de R1 do lado A chefe se bolou, e eu logo também Sou gerente de tudo, não vai ter pra ninguém E a missão vai ser, proteger a favela Porque ela é minha dona, e eu sou dono dela Aqui não tem caô, não tenta vir mandado Que o colete é Jesus, tá tudo palmeado Mas desacreditado, o Zé me apontou Cuidado né do minha mãe, que amo meu amor Tentaram, invadiu, morrou, mas não arrumaram nada A única coisa que levaram foi uma rajada É com tensão, a noite inteira São Paulo e embaixada Tentaram, invadiu, morrou, mas não arrumaram nada A única coisa que levaram foi uma rajada É com tensão, a noite inteira São Paulo e embaixada Foi do nada, do nada aconteceu De repente eu vi, já tava tudo armado Ela encostou de Toyota, eu de R1 do lado A chefe se bolou, e eu logo também Sou gerente de tudo, não vai ter pra ninguém E a missão vai ser, proteger a favela Porque ela é minha dona, e eu sou dono dela Aqui não tem caô, não tenta vir mandado Que o colete é Jesus, tá tudo palmeado Mas desacreditado, o Zé me apontou Cuidado neto, minha mãe, te amo, meu amor Tentaram, invadiu, morrou, mas não arrumaram nada A única coisa que levaram foi uma rajada É com tensão, a noite inteira São Paulo e embaixada Tentaram, invadiu, morrou, mas não arrumaram nada A única coisa que levaram foi uma rajada É com tensão, a noite inteira São Paulo e embaixada É com tensão, a noite inteira São Paulo e embaixada